que dêem nova vida e novas ideias ao Parlamento. E um grupo de sete designers chineses está em Paredes para um mês de residência criativa. O objetivo é desenhar peças de imobiliário que possam ser produzidas nas fábricas de paredes e depois vendidas na China. Chegaram a uma semana da China, diretamente de Pequim, para o Conselho de Paredes. São designers e professores universitários e estão de visita ao nosso país para conhecer de perto a indústria do imobiliário. Já começaram a passar para o papel algumas ideias, mas ainda há muito trabalho pela frente. O objetivo é desenharem peças que possam ser produzidas aqui e depois vendidas na China. Eu vou desenhar um chão, pois eu sou de China. O que é um elemento da China, que é um tipo de arte. Comecei a fazer esse projeto de construção. Energia, antes de ir lá, eu acho que o Paredes é um projeto de... A primeira vez, o Paredes dos Paredes de Pequim, o que foi realizado na China. Muito sincero e muito sincero. E a ter uma ideia de emigre. Para as coisas muito pequenas, realmente para as coisas. E a fazer uma ideia de fazer. Eles, portanto, têm outra maneira de pensar, basicamente, outras maneiras de, outro tipo de desenhos, e para nós não estamos habituados a esse tipo de ideias deles, é um bocadinho mais complicado. Também vamos aprender algumas coisas com eles, outras ideologias que eles têm, é bom, se calhar, acho que sim, acho que é bom. Um intercâmbio cultural no âmbito do projeto Art on Chairs de Paredes. O objetivo destas residências é que no final do mês, estes designers estão cá durante o mês, possa haver um conjunto de projetos e de protótipos que sejam escolhidos e apresentados em Beijing e que haja interesse comercial na sua produção e que possam vir encomendas para a indústria de paredes. É nestas residências que os sete designers vão permanecer até ao final do mês. De Portugal estão a gostar do bacalhau e do vinho do Porto, mas ao jantar preferem comida tradicional chinesa. Apesar das diferenças culturais, a experiência está a ser positiva. A iniciativa pretende dar visibilidade mundial ao mobiliário fabricado no Conselho, aumentar as exportações e conquistar novos mercados, principalmente o asiático, o maior mercado do mundo.